Maria Francisca Carvalho Silva, de 29 anos, natural da cidade de Brejo, interior do Maranhão, foi encontrada morta em Cumbica, distrito do município de Guarulhos, em São Paulo. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Segundo a polícia, a vítima foi morta por esganadura e o namorado de Maria Francisca teria confessado o crime para funcionários de uma clínica para dependentes químicos. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta dentro de sua residência. A família de Maria Francisca criou uma campanha nas redes sociais para trazer o corpo e poder fazer o sepultamento em sua terra natal.